Olha o Marcelo Hermes, disparou o cruzamento para a área, gol! Esse é o saideiro da liderança, né cara, vamos voltar a reeditar o Grêmio Libertador de 2008, os ceguinhos. Não tem ninguém na minha frente, velho! Everton, para o Grêmio! Ele matou contra o ataque, aquela bola do Michael, aí tomou uma vaia, o próprio pessoal em campo foi cobrar dele, depois o pessoal viu que o cara do time estava no chão, rolando tempo, mas o engraçado foi que na saída de bola o Grêmio fez o gol, não é nada garantido que naquele contra-ataque o Grêmio ia conseguir fazer o gol do jeito que estava jogando, né? O torcedor que vaiou o Michael vai ter que aplaudir, né? Porque ele iniciou o lance que culmina no gol do garoto Everton! A grande mudança do primeiro tempo foi que o Juliano começou pelo lado direito, como eu já vinha falando um tempão que eu queria que ele começasse pelo lado direito para jogar com o Gilson para ver se melhorava igual ao 2015, ele inverteu com o Everton e essa inversão com o Everton acabou que o Grêmio conseguiu abrir mais espaço. E aí foi assim o gol, a bola com a criação do lado esquerdo junto com o Juliano, tocou no Hermes, o Hermes foi no fundo, cruzou e daí o Everton entrou como centroavante, antecipou o zagueiro e fez o gol. Aí o autor do gol do Grêmio, mais uma meia lua do Everton, dispara em velocidade para dentro da área, Juninho deu o combate, ele caiu e é pênalti para o Grêmio! O Everton já tinha vantagem, já havia invadido a área e o Juninho por trás, mesmo que com o toque sutil desloca o atacante Grêmio, Everton caiu na área, Sandro Menahit deu o pênalti. Sandro Menahit já autorizou, Luan olhando para o gol bateu de pé direito! Doce do time, parecia que ia ser mais difícil, o time do Klena sempre é bem treinado, bem agitadinho. Chegou o show, perto da cena, o bem jogado. Olha lá, eles paraiam de gritar daí, né? Gol! Luan! O Marcelo Hermes está subindo de produção jogo a jogo. Não vou dizer que está bom, maravilhoso, mas não está comprometendo, acho que hoje ele foi bem. O Michael melhorou também e o Juliano jogou muito bem hoje. Luan, pode beber, tá ótimo Bola pra um lado, goleiro pro outro 22 da segunda etapa Até eu não sei se a gente troca o goleiro do Douglas pro goleiro do Luan O Luan é da noite, né? O Everton tava bem também Acho que no geral, acho que foi boa a apresentação hoje Marca o seu terceiro gol no Brasileirão O oitavo na temporada Luan Eu falei na quinta, líder E quem sabe pra não sair mais, né? E agora eu vou beber porque eu comecei o filho de Deus Aí, valeu Tchau